O ministro da Educação participa hoje de uma comissão geral na Câmara dos Deputados. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha o ministro Abraham Ventralbe, né, já tinha sido convidado pra participar de duas comissões na Câmara nesta quarta-feira com presença confirmada, mas ontem os deputados decidiram aprovar então essa convocação de modo que agora ele tem que comparecer não mais às comissões e sim ao plenário pra explicar ali aos 513 deputados o bloqueio dessas verbas aí das universidades e dos institutos federais. A ida do ministro à Câmara coincide com as manifestações que foram marcadas pra hoje contra o congelamento desses recursos e também a política educacional. Antes mesmo de ser convocado, o ministro se reuniu ontem com jornalistas num café da manhã e explicou esse contingenciamento. Vamos acompanhar. De forma didática, o ministro usou dados e gráficos para detalhar as diretrizes do governo para a área da educação. Entre as metas, citou investimentos em creches, no ensino técnico e a ampliação da rede de escolas em tempo integral. Ventralbe quis esclarecer alguns anúncios que foram mal interpretados pela imprensa. Mais uma vez negou que haja cortes em verbas para educação e sim um contingenciamento dos recursos que na prática representa 3,5% do orçamento total das universidades federais. Em 40 dias, a gente recebeu 50 reitores. 50 reitores. Isso ninguém fala. Eles vêm aqui, eu explico que o contingenciamento, a vida segue normal. Caso a economia volte, volta o recurso ou proporcional ao que volte. Todos eles admitem que não estão tendo impacto nenhum na gestão do dia a dia. Olha, ontem foi a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes, que esteve na Câmara e pediu o apoio dos deputados para a liberação de um crédito extra no valor de R$ 248 bilhões para quitar despesas correntes, em especial as previdenciárias. Vamos ouvir. Essa necessidade de crédito suplementar é em torno de R$ 248 bilhões. Então, são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então, isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E, quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa dos R$ 248, R$ 200, R$ 100 são exatamente da Previdência. O buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça e engoliu o Brasil. Olha, Guedes também reforçou a posição do ministro da Educação sobre as verbas públicas das universidades e disse que não se trata de um corte e sim de um contingenciamento. Ele adiantou que, futuramente, outras verbas podem ser direcionadas para a pasta, como, por exemplo, o dinheiro que viria de uma multa a ser paga pela Petrobras. É isso, Carla. Volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação.